Os gmotes, não abram, não valberem. Mano, eu fico preso, eu fico preso nele aqui na Playstation. Oh, oh, oh. Tá ali o Dio Brando, vão atrás do Dio. Vão atrás do Dio, oh filhos da puta. Qual? Qual? Este tá aqui que eu tô aproximado. Fasta comigo. Ande cá, ande cá. Tá a morrer. Ande cá, ande cá. Ah não, não, não. Tá aqui gente a morrer. Tchau. 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 Me deu um bozo. Pustou outra vez? Tchau.